Vai escurecer, muda nesse cavalo aí Minha merda, patada, vai, 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 vai Vem não, Manalena! Vem não! Não vem não! Não vem não! Não vem não! Chega, Samuel! Chega, Chega! Sai daí também! Tá bom, tá bom! Não, não corta não! Toca aí! Eu sou um mototaxi de combinador baladares que hoje eu criei esse personagem. Esse ano eu vou abandonar o mototaxi e vou abandonar o personagem, tô nem louco! O meu zi não faz sucesso! É porque eu gosto de coisa séria, eu gosto de coisa perigosa pra ficar marcado. Que um dia o medo fugiu de mim. O medo fugiu de mim. Humilde que não tem nada a ver com vocês verem quando eu quero ter meu personagem. Tô nem louco quando eu quero fazer meu personagem. Eu sou diferente daquilo que você acha que eu sou. louco, louco, bobo, doido! Não! Eu sou apenas, aqui apenas um personagem. Mas eu sou um cara muito ativo, muito inteligente, muito fácil de lidar com as situações que você acha que eu não sei. Valeu, boy! Alô! Drogaria Niquim! Alô! Niquim! Um cara pequeno no tamanho, mas grande na capacidade. Fui! Tchau!